O programa Saúde Não Tem Preço está completando 3 anos. 18 milhões de pessoas já foram beneficiadas com remédios gratuitos para hipertensão e diabetes e mais de 1 milhão com remédios para asma. Além disso, o programa Farmácia Popular oferece muitos remédios a preços baixos. O acesso da população a medicamentos essenciais está em debate no Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR.